Olá, amores! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer. Meu nome é Regiane. Sejam bem-vindos, inscritos e não inscritos, no meu coração e no coração da espiritualidade. Axé, meus amores! Vamos lá? Dia do Ser de Cruz de vocês. A nossa novelinha, né, de todo dia à tarde, né? Eu já penso em várias vezes parar, né, meus amores? Mas vocês não querem, né? Vocês querem saber como é que tá o Ser de Cruz, né? Então a gente traz, eu trago ele aqui de segunda a sexta pra vocês saberem, né, meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Dia do Ser de Cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos saber como está a cabeça dele. Vamos saber os pensamentos, né? Vamos saber o coração, os sentimentos e vamos saber se vai ter alguma atitude aí com vocês, né? Ou se essa pessoa vai aparecer pra ter uma conversa, ou não, ou vai sumir de vez. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Sabendo, lembrando vocês, né, e sabendo que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com todo mundo. O que não ressoar com vocês solta pro universo. Caso que vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa e ter que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta é 25 reais, meus amores, de 24 a 48 horas pra responder, tá? Eu dou esse tempo de 24 a 48 horas, meus amores, porque a minha agenda tá lotada. Então, eu tenho que ficar agendando, sabe? Arrumando espaço ali pra todo mundo. Tá bom? Vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão. Escolho os montinhos de vocês. Primeiro montinho com a flor amarela com Maria Padilha. E o segundo montinho com a pombogira cigana Maria Rosa, que tá aqui na mesa com a gente, tá? A navalha, meus amores, não está e nem o seu Zé aqui, tá? Porque eu estou fazendo uma imagem, tá? Pra trazer eles aqui pra mesa, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ouvir os dois montinhos, tá? Porque um pode ser complemento com o outro. Tá bom, meus amores? Lembrando vocês que amanhã tem signos, tá? Signos de ar. Gêmeos, libra e aquário, tá? Gratidão. Eu coloquei na segunda-feira, eu coloquei os signos de fogo, né? E agora amanhã vai ser os signos de ar, tá? Gratidão, meus amores. Axé, vamos lá? Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.tarot Tem o T no final, meus amores. Deixa eu acertar tudo aqui, porque eu faço uma confusão com esses baralhos, que pelo amor de Deus, viu? Vamos deixar aqui do lado. Vamos colocar aqui a flor. Vamos saber o que Padilha fala aqui pra gente. Vamos lá? Salve, salve, salve. Gratidão. Boa sorte, boa leitura pra vocês. Gratidão. Opa, tchau. Gratidão, 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 meus amores. Vamos lá? Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau, iô. Laroyê. Salve, salve, salve. Salve, povo da esquerda. Gratidão. Boa sorte, boa leitura. Traga o ser, a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia dele e a energia dela. Fale o nome dele, fale o nome dela. Chame por ele, chame por ela. Vamos saber como é que tá o dia do ser, a ser de cruz de vocês aqui. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Opa, tchau, riô. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Ó, vocês estão vendo, né? A montanha. A árvore. Vocês. E a cobra. Meus amores. Essa pessoa, por mais que ela fez pra vocês, numa traição, numa fofoca, numa inveja, porque tem muitas, muitos casais que o ser, o ser de cruz, tem inveja de vocês. Sim, de uma situação financeira, de você ter alguma coisa e essa pessoa não ter, tá? Sempre bate aquela inveja. Por que que ela tenha mais do que eu? Por que que ela consegue ter as coisas e eu não consigo, tá? E é um ser de cruz assim. Que por mais que ele faça, ele sempre tem um pinguinho de inveja. Ou é de vocês, ou é de uma outra pessoa, ou é da família, de amigos, tá? E ele fala assim, não, eu não tenho isso, eu não sou assim. Mas essa pessoa é. É. E essa pessoa, meus amores, com essa inveja, com essas coisas que essa pessoa traz na vida dela, na vida dele, sempre tá na mão do espiritual. Uma lei do retorno. Porque eu sempre falo da lei do retorno quando me traz a montanha. Porque a montanha é uma lei do retorno, é um obstáculo. Essa pessoa traz esse obstáculo na vida dela, de pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos querendo a grama do vizinho, né? Querendo experimentar a grama do vizinho. Olha pra outras pessoas. Trai, faz. Mas tá sempre na mão do espiritual. Uma pessoa, meus amores, que possa até ter um sentimento por vocês. Porque eu vejo aqui a árvore sentimentos. Um sentimento enraizado. Vocês já podem ter morado com essa pessoa. Vocês podem ter namorado muito tempo. Porque a árvore me traz colheitas também. Essa pessoa está acolhendo aqui do espiritual a traição que fez pra vocês. Mas é uma pessoa aqui que ela traz esses obstáculos na vida dela direto. Não é de agora. Traiu vocês? Traiu. Mas já tá acolhendo já do espiritual aqui, meus amores. Tá? Essa pessoa tem um sentimento por você? Tem. Pode ser. A árvore, quando me traz um sentimento enraizado, pode ser um sentimento de posse. Né? Essa pessoa achar que vocês tem que ser dela dele. Pronto, acabou. Não tem mais ninguém. Não é de mais ninguém. Essa pessoa pode trair, pode fazer o que quer ali. Mas vocês é posse. É posse. É um sentimento de posse. Uma pessoa que pensa muito em vocês. Tá, meus amores? Agora. Tem um grande obstáculo aqui entre vocês pra essa pessoa voltar pra vocês. Tá? Esse obstáculo qual que é? Espiritualidade. A montanha. Se essa pessoa só vai voltar pra vocês se for do merecimento dela e do merecimento de vocês. Tá? E eu tô vendo aqui que essa pessoa não tem merecimento nenhum. Porque ela continua numa traição. Continua além de uma lei do retorno. Quando a pessoa já entra numa lei do retorno, a que se faz, a que se paga, toda ação tem uma reação. Demora pra essa pessoa voltar pra vocês aqui. Até essa pessoa se mostrar pra espiritualidade que merece. Tá? Então eu vejo que pensamentos tem. Sentimentos, um sentimento de posse. Mas as atitudes, parada ainda porque tá na mão da espiritualidade. Tá? Gratidão, universo. Vamos ver aqui o que que os guardiões falam pra gente. Gratidão. E padilha. Padilha quando vem, vem com tudo, hein? Gratidão. Vamos lá? Salve, salve, salve. Nossa, não precisa nem eu tirar. Já virou. A reintegração. Vou tirar todas. Já saiu todas. O julgamento. A emblemática. Pagem de ouro. E a intuitiva. Volta pra vida de vocês por merecimento. É uma pessoa, meus amores, orgulhosa. Mas aqui já está numa lei do retorno. Tá? A reintegração. Uma pessoa que tenta fazer as coisas, mas a espiritualidade vai lá e tira. Tá? Então já está numa lei do retorno aqui. Tá? Mas uma pessoa que vai tentar vir atrás de vocês aqui. Mas tá na mão da espiritualidade, tá, meus amores? Eu não vejo essa pessoa vindo agora. Tá? Gratidão. Vai se merecer, né? Que até agora tá numa lei do retorno aqui. Tá colhendo o que plantou, tá? E o que plantou? Traição. Cobra. Inveja. Fofoca. Uma pessoa que gosta de fofocar da vida dos outros. Uma pessoa que gosta de falar mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo, mas fala que todo mundo fala mal dela. Sabe? Ela nunca tem culpa de nada. É uma pessoa que não tem culpa de nada. Né? Ah, ele tá falando mal de mim porque... Ela tá falando mal de mim porque tem inveja de mim. Sempre acha que os outros que tem inveja, né? Os outros. É sempre os outros, né? Mas essa pessoa gosta de fazer uma fofoca. Gosta. Gosta. De meter o pau em todo mundo. Tá? Já tá na mão da espiritualidade, né? Espiritualidade fazendo justiça aqui. Gratidão. Ó, o Criador. Olha, eu falei na mão da espiritualidade, ó. O Criador. A comparação. E a voz interior, ó. Lembra que eu vou falar pra vocês? É uma pessoa que sempre fala mal dos outros, mas... Sempre os outros que estão falando mal... Ela sempre compara a vida dela com a vida dos outros numa inveja. Tá? Ó, a espiritualidade. Não é a mão da espiritualidade. Gratidão, universo. Maia. Gratidão. Vamos lá. Maia, fica quieta. Ela tá ouvindo mexer no portão... E ela tá... Ela começa a latir. Cachorro é assim mesmo, né, meus amores? Gratidão. Vai. Quieta, Maia. Vamos lá. Ó, o louco. Uma pessoa totalmente inconsequente. Eu tô falando pra vocês. Seis de pentáculos. Totalmente desequilibrada, né? Quatro de copas. Uma pessoa totalmente desequilibrada aqui, tá, meus amores? Uma pessoa que sempre... Comparando, ó. Pegada vocês, ó. Comparando o passado com o presente, tá? Mas é muito... É pegada. É sentimento de posse. Lembra que eu falei pra vocês? O diabo é aquele sentimento de posse. É aquela... Sabe como se vocês tivessem acorrentado a ele, a ele? Uma pessoa que não solta a energia de vocês, tá? Gratidão. Vamos ver o que a dona da Calunga fala. Dona Calunga vai falar pra vocês. Vamos ver. Gratidão. Sabe aquela pessoa que fica sentado, parado, pensando, pensando... E resolver a situação, mas não consegue resolver nada? Nada. Uma pessoa não conseguiu resolver nada. Ai, ó. Os pássaros. A cadeira deu uma descida agora que, ó. A pessoa que ia parar lá embaixo. O coração. E a torre. Ó. Espiritualidade trabalhando, tá, meus amores? Em pensamentos aqui. Pensamento dessa pessoa totalmente atordoado. Atordoada. Atordoada. Tá? A pessoa que tá sem paz de espírito aqui, viu? Totalmente sem paz de espírito. Mas tá numa... Como é que fala? Só um minutinho, meus amores, que eu vou subir essa cadeira aqui. Peraí. Pronto. Uma pessoa sem... Eu já levantei a cadeira. Uma pessoa atordoada hoje, tá? A pessoa não tá legal, não. Pensamentos, né, meus amores? É os pensamentos que ficam na cabeça dela, né? Porque tá numa justiça do espiritual, né, meus amores? As coisas não dando certo. Sempre arrumando obstáculo na vida dele e na vida dela. Aqui, meus amores, é uma pessoa que não pode não ter filhos... Possa ter filhos, tá? E não conversa com filhos. Sempre briga com família. Sempre briga com alguém. Uma pessoa, meus amores, que tá ali, sabe? Passada um pedido, ó. Uma pessoa que está ali, sabe? A ponto de explodir em seus pensamentos. Por quê? Porque não tá dando certo, né? A espiritualidade trabalhando e derrubando tudo que essa pessoa faz. Uma pessoa que não consegue conversar direito com ninguém, né? Gratidão. E uma pessoa que traz uma traição. Uma pessoa que oculta. Uma pessoa que traz um mistério em sua vida. Pessoa que não fala a verdade. Né? Gratidão, universo. Olha o que Padilha fala. A Vitória é uma confirmação aqui de jogo, tá? De Padilha. Uma pessoa que vai... Tá com problemas sérios em financeiros. Tá aqui procurando sempre a boa sorte. Mas trazendo sempre embaraços de dificuldades pra vida dela. Perigo no caminho de dificuldades. Surpresas. Passado. Amor. Perdido. Tá? Uma pessoa que possa vir atrás de vocês aqui. Tá? Só que vem com uma traição junto. Tá, meus amores? A pessoa não muda. Não mudou, tá? Não mudou. Ó. Embaraços de dificuldades. Perigo no caminho. Não tem como. Tá? Tem como falar pra vocês que é uma pessoa que tá bem aqui. Gratidão. Olha, uma coisa que eu falo pra vocês, tá? Se essa pessoa aqui tá com o seu de cruz lá. Nossa. Finge. Não tem amor aqui, tá? Nossa. Pega aí. Tá tudo misturado aqui. Deixa eu achar onde tá aqui. Tava junto. Não tem amor aqui, tá, meus amores? Se tá ali com os abostinhos, a ratazana piolenta, tá? Não tem amor. Tem aqui, ó. Uma bela de uma situação financeira. Tá lá por causa de dinheiro, tá? Mas não deixa vocês em paz também, né? Gratidão. Vamos lá. Essa pessoa pode só vir atrás de vocês, meus amores. Mas ela está numa lei do retorno com a espiritualidade, tá, meus amores? Pode vir atrás de vocês com uma traição. Pode estar lá, ó. A família. Lembra que eu falei que tinha família? Aqui. Traição mesmo. A pessoa que tá traindo família aqui. Acautela. Meus amores, o que que tem aqui? Tem processo, essa pessoa aqui. Olha aqui, olha que a Ana Vara tá me trazendo aqui. Se essa pessoa aqui tá com algum processo aqui com família, ou com vocês aqui, tá? Vocês tendo família com essa pessoa. Estiveram, moraram juntos, casados. Tá tendo divórcio, separação de bens aqui, essa pessoa vai trair vocês. Toma muito cuidado com o que vocês forem assinar. Cautela. Cautela no caminho de vocês, tá? Olha o que a Ana Vara me trouxe aqui. Se vocês estão se separando com essa pessoa, tem bens ou alguma coisa, toma muito cuidado que essa pessoa vai trair vocês. Tá? Não confie. Olhe muito bem, tá? No que vocês estão assinando. Se precisar, pegue os papéis e leve pra algum outro advogado ver. Não confie nessa pessoa. Não confie. Em qualquer coisa que vocês forem assinar. Não confie. Gratidão, universo. Eita, lê, lê, hein? Vamos lá? Onze letrinhas. As letrinhas são as letras iniciais do Ceraça de Cruz de vocês. Nome, sobrenome, apelido. Possa ter as letras iniciais de vocês também, tá? Não dê as letrinhas aqui, não tem problema. É um complemento só. Vamos lá? Tomar muito cuidado com a letrinha D aqui, que ela tá quebrando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Quem emprestou dinheiro aqui? Alguém de vocês aqui emprestou dinheiro? Olha que Navalha tá me falando aqui. Essa pessoa não vai pagar vocês, tá? Se vocês emprestaram dinheiro pra alguém aqui, essa pessoa não vai pagar vocês, tá? Vai sempre, sabe? Enrolar, 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 mas não vai pagar. Letrinha Y. Navalha vai falando, vai me falando aqui, eu vou passando pra vocês. Letrinha Y. Letrinha E. G. D. M. P. Opa, peraí, que tá embolou aqui. Peraí, P. H. Q. K. V. E. Beijo, meus amores, gratidão, 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 gratidão. Vamos lá? Ah, parece que tá perdendo o foco de vez em quando, né? Mas eu espero que não pare, né? Que se pausar aqui... Apesar que eu tô de olho aqui, tá, meus amores? Se estiver pausando. A internet, a internet fica assim, vai e volta, vai e volta, sabe? Fica com força, perde a força. Voou aqui, mas depois eu pego. Gratidão, Maria Quitéria, ó. Maria Padilha, vamos lá? Eita, Quitéria, amanhã eu trago Quitéria. Florzinha Vermelha, Pombogira Cigana Maria Rosa. Gratidão. Salve, salve, salve. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Ó, tá vendo? Já tava tudo misturado aqui, ó. Vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Segundo montinho da... Bombogira Maria Rosa. Bombogira Cigana Maria Rosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Op-tchau, Uriô. Salve, salve, salve. Boa sorte, boa leitura pra vocês. Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui. Traga. Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga a energia dele ou dela aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Op-tchau. Laroiê. Salve, salve, salve. Gratidão. Ah, pode ser complemento, tá? Pode ser complemento do primeiro montinho. Porque saiu a montanha e a criança. Uma pessoa trazendo muitos obstáculos na vida dela hoje, tá? Por atitudes imaturas, totalmente bipolar, tá? Trazendo muito desequilíbrio na vida dela financeira, tá? Uma pessoa parada, pensando no que que vai fazer porque as coisas não estão dando certo. Não tá dando certo no trabalho, não tá dando certo lá com o Ratazana Piolenta e o Zé Bochinha, tá? Justamente porque as atitudes imaturas dessa pessoa. Olha, sentimentos aqui, meus amores. Pra falar a verdade pra vocês, eu vejo aqui um sentimento de posse. De novo. Primeiro montinho. Tá? Um sentimento de posse. Vocês poderiam ter ajudado muito essa pessoa, tá? Pensamentos, ela pensa, tá? Mas um desequilíbrio. Mas eu não vejo ela conseguindo chegar até vocês. Por quê? Ação e reação, tá? Na... Lembra que eu falei pra vocês que podia ser... Olhar os dois montinhos? Aqui é um complemento do outro. Tá numa lei do retorno aqui, tá? Espiritualidade ali. Cada ação tem uma reação. Não adianta. Aqui são... Aqui é um complemento um do outro, meus amores. Das atitudes dela e dele, tá? Gratidão, universo. Vamos ver o que que Exu fala aqui pra gente. Uma pessoa totalmente bipolar. Uma pessoa, meus amores, que hoje ela tá desse jeito. Escreve no gelo. Não tem... Escreve no gelo, derreteu, não falei nada. Não tem nada que me comprove que eu fiz ou que eu não fiz. Uma pessoa que faz o que quer da vida. Ou fez o que quer da vida. Mas agora aguenta as consequências. Não quer aguentar as consequências. Tá com problema. Tá parado, desequilibrado. Tá numa lei do retorno. Não tem como não falar. Vocês estão entendendo? Gratidão, universo. Nossa, como traz justiça, né? Eu sempre falo isso pra vocês, né, meus amores? Como traz justiça aqui pra vocês? Gratidão. Vamos lá? A harmonia. O intelecto. Uma pessoa que se acha o fodão é a fodona, né? Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Portal cognitivo. Portal evolutivo. O generoso. E as provações. Tô falando? Tá numa lei do retorno. Tá sendo provado da ponta do cabelo até os pés, meus amores. Agora aguenta. Aguenta. Uma pessoa orgulhosa, metódica, faço o que eu quero, quem manda em mim sou eu. Ah, já que manda tanto em você, agora aguenta as consequências. Não adianta ficar lá chorando, um leite derramado. E a pessoa tá assim ali, ó. Chorando. Mas vai fazer o quê? Agora aguenta, né, meus amores? Não tem o que chorar aqui. Gratidão. Vamos lá? Vamos pegar aqui o O. O Oxo. Pessoa ali, vou ou não vou, faço ou não faço. E essa pessoa não fazendo porcaria nenhuma. Porque a espiritualidade não deixa. Totalmente. Tá trazendo vários obstáculos na vida dele e na vida dela. Tá? Vários obstáculos mesmo. E a pessoa pensando, como é que eu vou passar por tudo isso? Gratidão. Agora, quando tá numa lei do retorno, a atitude é ficar parado. E esse aqui tá parado. A âncora me traz parado. Problemas com partes financeiras, mas uma pessoa parada não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. O sofrimento, ó lá. Acabei de falar, hein. Sofrimento, sem paz e sem harmonia. E cobrança e o florescimento. Não consegue. Não consegue levantar. Acho que já levanta da cama. Com aquela coisa aí, eu vou continuar aqui. Sabe? Uma pessoa sempre fazendo as mesmas coisas. Continuando aqui, vou ficar aqui. Sabe? E o dia vai passando, um dia após o outro, um dia após o outro e a pessoa lá, sabe? No eremita, parado, quieto. As coisas não acontecendo de jeito nenhum. Gratidão. Vamos lá ver o que que... Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos ver o que o Tarou fala aqui pra gente. Uma pessoa que perdeu aqui alguma coisa, meus amores. Alguma coisa de valor. Navalha tá me mostrando aqui uma pessoa perdendo alguma coisa de valor. Gratidão. O que que é de valor que essa pessoa perdeu? Não é vocês não, tá, meus amores. Eu sei que vocês é super valiosos, tá? Mas é uma situação, um negócio financeiro, de dinheiro. Essa pessoa perdeu. Essa pessoa pode ter perdido algum processo. Tá? Gratidão. Ou, essa pessoa pode ter perdido alguma firma. Ela tá me trazendo coisa assim grande, de firma. De sociedade com alguém. Essa pessoa perdeu. Tá? Essa pessoa perdeu. Uma coisa que trazia dinheiro pra ela, que era um pouco seguro dela. E espiritualidade foi lá e cortou. Perdeu. Gratidão. Vamos ver o que que fala aqui. Ó, sete de espadas. Falei. Ó, três de copas. O sol. Uma coisa que trazia dinheiro pra ela. Essa pessoa tá atordoada. Tordoada. Não sabendo o que fazer. Não sabendo o que fazer. Uma coisa que trazia um pouco seguro. Talvez possa ter perdido emprego. Sim. Mas eu tô vendo aqui coisa grande. Coisa grande. Não é empreguinho do nada, não. Apesar que pra muita gente o emprego, né, meus amores, é uma coisa grande, ó. Falei, ó. Aí. Oito de espadas, ó. Só tá P da vida. P da vida. E ela não sabe o que fazer. Porque perdeu isso. Gratidão. Não sei, meus amores. Pra quem é essa energia, tá? Vocês devem saber, né? Vamos ver o que a dona da Calunga fala. Gratidão. Vocês. A cruz. E os peixes. Eita, Lelinha. Falei que perdeu coisa grande, hein. Pode ter sido com vocês, meus amores? Pode. Bota sim. Bota sim. O pessoal num sofrimento. Gratidão. Alguém teve uma perda aqui. Muito grande. Gratidão. E dinheiro, dinheiro. Porque sabe quando a pessoa tem o dinheiro na mão e sai pelos dedos, vai embora. A pessoa nem vê. Gratidão. Salve, Maria Rosa. Gratidão, Laroyer. Salve suas forças, Maria Rosa. Gratidão. Vamos ver o que Maria Rosa fala pra vocês. Vitória. Confirmação de jogo. Vitória. Morte, alguém que foi embora. Melancolia, depressões e lágrimas. Olha essa pessoa como tá com essa perda que teve. Viço ou teimosia. Deve ter perdido... Olha, olha a espiritualidade. Pode ter perdido muito dinheiro em jogo, tá? Olha. No orgulho. Essa pessoa, se ela jogar, ela pode ter perdido muito dinheiro em jogo aqui, tá, meus amores? Casamento feliz. O que vocês... E a boa sorte. O que vocês fizeram que vocês tiraram tudo dessa pessoa, hein? Pode ser vocês também que têm tirado essa pessoa ganhando o processo. Deixou essa pessoa lisa. Essa pessoa quis fazer alguma coisa com vocês, só que vocês fizeram primeiro. Porque a espiritualidade mostrou pra vocês, sua intuição. Né? Vê aí que vai entrar na energia de vocês, tá, meus amores? São várias energias aqui, tá? Vamos ver o que a Padilha fala com a falange dela. Gratidão. Falange de Maria Padilha. Gratidão. Tridente feminino. Aqui pode ser homem ou mulher, tá? A mensageira. E a virtude. Eita, Lele. Perdeu, perdeu feio, hein? Perdeu. Pode ter perdido até vocês também já agora aqui, né? Gratidão. Vamos lá? Vamos pegar as letrinhas aqui. Gratidão. Essa pessoa, meus amores, pode ter perdido mesmo o ponto seguro dela que seria vocês, né? Ai, quem? Tá sofrendo lá. Mas, o que que fez? O que que a espiritualidade fez? Interveio. Livramento? Pode ser. Onze letrinhas. Uma, duas, três, quatro. Opa. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze. Acabei com o I aqui, ó. Ah, depois eu dou uma cortadinha aqui. Letrinha I. As letrinhas são as letras iniciais do C, a C de Cruz de vocês. Posso ter as letras de vocês também, tá? Nome, sobrenome ou apelido. Não deu no montinho, não tem problema. É um complemento. Letrinha I. Letrinha. Nossa, me perdi aqui. C. Letrinha B. Eu acho que isso aqui não é letrinha C, meus amores. Pra mim tá aqui, acho que é letrinha C mesmo. Letrinha S. Letrinha Q. Letrinha V. Letrinha W. Não vejo atitude nenhuma dessa pessoa, porque ela está na lei do retorno aqui, tá? E ela está parada, tá? Tá? A âncora é uma carta demorada e parada. Gratidão, universo. Eita, 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 hein? Gratidão, gratidão. Salve, salve, salve. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificação. E deixa um gostei aí pra mim, pro reconhecimento do nosso canal. Um joinha. Um reconhecimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixem aqui os pedidos pra reiki. E deixem temas aqui também, tá, meus amores? Não esqueçam que amanhã tem signos, tá? Signos de ar, que eu vou colocar aqui pra vocês amanhã. Gêmeos, libra e aquário. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Até caiu o meu brinco. Meus amores, axé. Bom final de terça-feira pra vocês. E até amanhã. Um beijo pra vocês. Gratidão, 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 meus amores. Axé.